Bem amigos, ontem que vínhamos falando, aconteceu nos jogos da quarta-feira e ontem o Grêmio também teve dificuldade, jogou o primeiro tempo com alguma dificuldade, depois no segundo tempo foi avassalador e empatou e nas penalidades máximas, olha, não perdeu porque tem um dos melhores goleiros do Brasil, defesa com o pé, lembrou o Vitor no ano retrasado pela Libertadores na classificação, jogo difícil, o jogador do Grêmio perdeu o pênalti, aí no último suspiro o Marcelo Grêmio defendeu e depois, logicamente, a condição de pressão inverteu o lado e automaticamente o Novo Hamburgo mais à frente perdeu nas penalidades máximas. Mas mostra que tem que ser refeita essa fórmula, não pode ser decidido em um jogo só. Eu venho falando, é muito cruel para o torcedor, para o jogador, para a direção, comissão técnica em um jogo, por quê? Porque o Grêmio e o Internacional jogam e tem a condição da competição de pontuar mais do que os outros. Bem, aí você vai para um jogo só, eles sabem que nesse jogo tudo pode acontecer, então ele não pode se jogar tanto e não tem como também jogar muito atrás, porque ele tem que vencer. E mais, um jogo quando inicia, inicia 0x0, portanto 0x0 beneficia o visitante, que para ele, como time pequeno, para o Novo Hamburgo, o empate foi um bom negócio, perdeu nos pênaltis pelo detalhe. Mas para o Novo Hamburgo foi a melhor coisa que teve, claro, melhor seria ganhar, mas o empate lhe servia. E o jogo já sai beneficiando o visitante. Então aí o Grêmio teve que fazer um gol, como sofreu, teve mais a dificuldade, teria que fazer dois, fez apenas um para decidir nos pênaltis. Então todas as 15 rodadas praticamente foi decidido nas penalidades máximas, não pode, tem que ter, tem que ter, se vai fazer um jogo só, então dá um empate para o time que fez a melhor campanha. E isso o interior vai deixar, por quê? Por que vai deixar? Porque é a única maneira que tem de se fazer o que fizeram ontem, o Novo Hamburgo e antes de ontem o Cruzeiro. Mas a federação e os clubes têm que entender que tem que ter uma vantagem. O caso do Ipiranga de Erechim perdeu para o Juventude, fez uma melhor campanha, decidiu num jogo, tomou 2x0 e aí está fora. Quer dizer, não tem tempo, não tem como recuperar. O primeiro jogo deveria ser onde? Aqui em Caxias do Sul, para depois decidir lá. É isso que tem que valer, no mínimo assim. Se você não quiser fazer com pontos corridos, beleza, mas tem que decidir e o melhor tem que ter sempre a condição de algum favorecimento, senão não existe o porquê de você fazer uma campanha melhor que o outro. Você joga mais popa, vai indo, vai classificar e depois joga por um jogo. Então é complicado, acho que tem que começar a pensar. Mas, felizmente, Grêmio e Internacional ficaram. Tem o Brasil de Pelotas que fez uma bela campanha. O Juventude que não fez uma tão boa campanha como o Ipiranga de Erechim, mas que teve durante muito tempo uma melhor campanha. Conseguiu a classificação e agora começa a chegar realmente nas quartas de final do Campeonato Gaúcho e começa sim a definir os melhores. favorita o Grêmio Internacional novamente. O Internacional joga o primeiro fora contra o Brasil de Pelotas, vai com o time misto no final de semana. O Grêmio vem a Caxias com o time titular, com tudo em cima para vencer. E aí teremos um final de semana repleto de muitas emoções. E para terminar, já que falei em final de semana, no final de semana, no sábado à tarde, teremos o Esportivo enfrentando São Luís de Juiz. Jogo complicado, jogo indigesto, o Esportivo só tem um resultado, a vitória. O Esportivo precisa, necessita, de qualquer maneira, fazer os três pontos para continuar pensando numa classificação. E aí também começar a pensar em buscar jogo fora. Já no meio da semana que vem tem o Nova Prata e Nova Prata e dá sim para o Esportivo pontuar. Mas tem que ir por uma escada no primeiro degrau. E o primeiro degrau é no sábado, 16 horas, pessoal na montanha. torcendo, ajudando. O Esportivo precisa, o Esportivo tem que se classificar, porque não pode ter ainda a possibilidade de até mesmo de rebaixamento. Então, o torcedor tem que estar junto, tem que se fazer presente. Tá certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso. Segunda-feira eu volto. Um bom final de semana.